. 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 Aqui é uma dessas esquinas, um grande potencial de acidente. Pessoalmente já vi um senhor pendurado, despertado aí numa árvore há uns anos atrás. Infelizmente ele ia falecer por acidente. E aqui um local de grande concentração humana, isso tende a aumentar, a quantidade de prédios em construção aqui no bairro é grande. Então essa área da cidade demanda desde já de idade especial, porque essas esquinas, esses cruzamentos aí, podem ser uma armadilha grande, são armadilhas grandes. Para qualquer pedestre, motorista, piloto de motocicleta um pouco menos, atenta. O bairro passa por uma transformação de uso e isso exige cuidados especiais. E aí E aí E aí E aí E aí